A Morte Essa já não mata ninguém Onde nasceu se sumiu Só para esse corpo serviu Ali fez As contas do porto Não vai de um para outro corpo Porque a morte nunca Existiu A Morte não sai para a rua Nem anda de terra em terra E quando um dia a vida Degenera a morte Cada um tem na sua Essa já não continua Onde nasceu foi acabada Depois foi ser enterrada Com o corpo Abaixo de chama Mesmo nessa ocasião Foi pela vida Gerada Onde é que essa morte está Onde tem no acampamento Para matar milhares ao mesmo tempo Uns no estrangeiro Outros cá Essa morte não haverá Para que faça tanto corte Ainda mesmo que seja forte Que haja isso Eu não acredito Estragou-se o sangue Perdeu o espírito A vida A vida Passou A morte Como é que podia ser Uma morte Só ter tanta substância Um mundo tão grande distante Para tanto Viver Vivente Morrer Cada um tem De a sua ter E pela vida Que é fundada Aquela que anda De estrada Em estrada Ninguém Tenha Esse abismo Quando se para Um marcanismo É que fica A morte Formada Quando se para O macanismo É que fica A morte Formada É que fica O macanismo É que fica A morte É que fica É que fica A morte Tchau.